Vim aqui, meu Pai, pra te dizer Que não sou digno, nem fiz por merecer Entra no santo lugar de adoração Mas vim aqui te buscar de todo o coração Senhor Jesus, Tu és fogo abrasador Tua palavra acende as chamas do temor Todo o universo se fez no som do Seu falar E nessa fé, Senhor, que eu vou sacrificar Santidade ao Senhor Que habitas nesse altar Com reverência e fervor Estou aqui só pra te adorar Santidade ao Senhor Tu és a vida que há em mim És o meu primeiro amor Espírito Santo Vem, Espírito Santo Consolador Senhor, meu glorioso Senhor Me aceita Como sou Entrego minha vida No Teu altar No Teu altar No Teu reino, Senhor Eu quero Habitar Santidade ao Senhor Senhor Que habitas Que habitas Nesse altar Com reverência e fervor Estou aqui Só pra te adorar Só pra te adorar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Tu és a vida que há em mim És o meu primeiro amor És o meu primeiro amor Espírito Santo Espírito Santo Princípio, meio e fim Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Que habitas Nesse altar Com reverência e fervor Estou aqui só pra te adorar Santidade ao Senhor Tu és a vida que há em mim És o meu primeiro amor Espírito Santo Princípio, meio e fim Princípio, meio e fim Princípio, meio e fim